Que delícia com você Nessa brincadeira Que ela não tenha mais fim Pega, larga, longa, pega Come, corre, escurrega Vivo, assim, assim Sua colher de chá Um, dois, três, deixar Leva o pombo, quem perder No seu coração Vou fazer um x Estou torcendo por você Eô, eô A minha dança Eô, eô A minha dança Eô, eô A minha dança Eô, eô A minha dança